Opa gente, tá certo isso? Cadê o Zé, Neuvan? Ah, não vem, bonita. Ah, tá bom. Então hoje sou eu, tô aqui sozinha, sem meu parceirão. Mas daqui a pouco a gente conta onde é que ele tá, porque o negócio é o babado é forte. Começou Jogração Gazeta, tá preparado? Sexta-feira maravilhosa, muito boa tarde pra você daí do outro lado da telinha. Zezinho Kennedy, já tô com saudade. Começou Jogração, prepara. Eita, aqui entrou dezembro, minha gente. Vocês estão preparados pra Natal, pra confraternização? Decoração? Como é que tá aí na casa de vocês? Já tem decoração? Manda a foto aqui pra gente, eu quero ver, quero mostrar aqui no Geração. Olha, a árvore de Natal mais criativa pra ganhar um prêmio, hein? É sério, mostra pra gente, faz a hashtag Geração Gazeta pra gente ver aqui. E é o seguinte, a gente vai te dar umas dicas agora, porque rolou um workshop de sofisticação na arte de receber e mesa aposta com a expert Dani Florencio. E lógico que o Geração Gazeta foi lá. E você vai curtir comigo agora, bem juntinho. Vambora? Chegou o fim de ano, é a época em que a gente gosta de se reunir com as pessoas, com as famílias, com os amigos. E nada melhor do que a gente fazer aquela decoração bonita, aquela mesa aposta. E nós estamos aqui agora com a expert no assunto, Dani Florencio, que a gente já foi na casa dela. Não sei se vocês lembram, Bruno, por favor, põe imagens da Dani, que a gente fez uma matéria muito legal com você. E hoje, primeiro workshop, Dani, que bacana! Que coisa boa, né Mari? De novo, nós estamos juntas aí, realmente é o nosso primeiro workshop. Sou muito feliz de poder estar compartilhando com outras pessoas essa coisa que eu gosto tanto, que é a mesa aposta, é o receber bem. Estamos hoje aí realizando esse evento. Que maravilha, então. Olha aí, foi mais rápido do que eu tinha imaginado, viu? Esse é o seu primeiro passo. Dani, o workshop é mesa aposta e a sofisticação da arte de receber. Vamos falar um pouquinho do que vai rolar no workshop, por favor? Então, a sofisticação na arte de receber, todo esse planejamento, a forma como a gente deve se planejar para receber bem, né? Ser um anfitrião de sucesso. E aí, em sequência, a mesa aposta, que é a arrumação de todo esse capricho que a gente coloca na nossa recepção. Dani, tem gente que é nato, que nasceu para receber, mas tem pessoas que nem todo mundo tem isso, né? Tem essa... Sem contar que tem certas regrinhas, certas coisas que têm que ser feito, né? E aí, as pessoas que nunca, que não sabem, vamos dizer assim, receber bem, nesse workshop já sai sabendo, já aprende tudo? Ou tem muita coisa? É bastante extenso, mas assim, a gente tentou, né? Eu tentei fazer um resumo mais prático e objetivo para poder passar isso de uma forma clara que as pessoas possam aplicar na sua recepção. Então, você que é uma pessoa que eu acredito que sempre, né? Gostou, até que me contou, foi também se especializar, né? A gente... É sempre bom se especializar. Vamos falar um pouquinho sobre... Você foi para Paris, não é isso? Então, é. Eu fiz porque a gente, né? Quer ter um conteúdo bacana para poder compartilhar. E aí, eu já havia feito o curso de Personal Welcome em São Paulo. Fiz um outro curso de Etiqueta Mesa também. E agora, no mês de outubro, fui a Paris fazer uma... Foi uma imersão, né? Na arte delatada. Que é, assim, tudo voltado, né? Desde a história, como a gente sabe que tudo nasceu na Europa. E aí, em Paris, também me deu essa bagagem muito bacana. Nada melhor. O berço, né? Disso tudo... Você que já era uma expert no assunto, teve alguma outra coisa que você falou assim, Nossa, Mari, isso aqui, realmente, eu nunca tinha visto nessa imersão que você fez? Tem alguma novidade para você? Sempre tem, né? Sempre tem novidades, assim, a gente acaba... Acho que aprimorando, na verdade. E, assim, tem muita coisa bacana, muita coisa linda. É um sonho. Na verdade, é um sonho. O Dani, e hoje tem aqui as alunas, né? Mas quem está em casa e ficou interessado, você já faz esse atendimento? É, ó, está aqui, gente, uma assessoria para recepções em casa. E o que é o personal welcome, não é isso? Justamente. A gente pode fazer um serviço personalizado, dependendo, né? De acordo com o que a cliente quer. Porque aí a gente vai na casa, a gente conhece... Porque a gente tem que se conhecer como anfitriã, né? E eu posso estar dando essa assessoria, com certeza. E agora, época de Natal, as festas, depois tem Réveillon, normalmente vem a família ou a gente vai, né? Vamos... Vou aproveitar você e eu quero dicas. Tem alguma dica que você dá para a gente? Eu vi que você montou duas mesas bem lindas aqui. Uma bem no vermelhão, que é essa aqui que a gente está. Mas tem pessoas que não gostam tanto do vermelho do Natal. Ou então enjoa. Você fez uma outra proposta no Dourado. Dá uma dica para a gente. Vou aproveitar que você está aqui. Dá uma dica para não errar na mesa de Natal. Então, como você falou, tem gente que não gosta, assim, do tema, né? De coisas temáticas. Então, acho que a mesa que eu montei é uma mesa clássica, branca, na louça branca, com tom de dourado, que é atemporal. Então, você pode utilizar ali o que a gente poderia mudar nessa mesa, não só para um Réveillon, como qualquer outro jantar, né? A parte apenas das flores, do arranjo, mas é uma mesa bem clássica, atemporal para qualquer momento. Maravilhosa. E, Dani, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo vai ficar interessada. Por exemplo, ai, Dani, mas eu não tenho nada em casa, eu não sei onde comprar, eu não sei o que comprar. Você faz esse, você ajuda nisso também? Sim, sim. Esse também está consta aí no nosso... É interessante, porque às vezes as pessoas não sabem, né, como comprar, o que fazer. E aí, eu também estou à disposição para ver. Olha, gente, então você está assistindo, quer montar uma mesa bonita, não sabe por onde começar, ou até sabe, até tem coisa em casa, mas quer fazer um upgrade, renovar um pouquinho das ideias, né? Sempre bom estar aqui. Dani e Florencio, parabéns. Por favor, faça suas considerações aos finais. Ai, gente, quem é, assim, apaixonado pela mesa posta, por receber em casa, vamos, assim, compartilhar e crescer esse movimento, porque isso realmente é um movimento, né, que a gente vai resgatando. E eu estou muito feliz de estar sendo pioneira, né, aqui no Estado. E estamos aí. Você tocou até no assunto da uma outra matéria, que é esse resgate, né, que bom e é necessário isso. A gente falou da outra vez, vamos falar de novo. É, eu acho que isso é super importante. Para mim, é o principal, é resgatar os laços de família, de amizade, como conviver melhor em sociedade, e isso a mesa nos traz, assim, de uma forma perfeita. Perfeito. Nada melhor do que falar disso nessa época, né? Dani, muito obrigada, sempre maravilhoso. Eu que agradeço, grata. Sucesso, mais ainda. Graças. Deu para entrar no clima? Oh, não sei não, hein? Vai ficar melhor agora. Estou te esperando no próximo bloco, que está imperdível. Vem com a gente. Tchau, 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 tchau.